Olha, gente, a gente vai fazer esse procedimento, bichinho de pé, ó, dois aqui, aqui também parece que tem um aqui, depois a gente vai ver. A gente vai começar por esse. Tá tranquilo? Uhum. Tá. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? É gostoso de coça, não coça? Bicho, eu não consegui gostosa. É gostosa, Deus me livre. Nossa, eu não sei quando eu peguei isso. Quando eu morava no sítio também, né, eu vivia com o pé cheio de bichinho de pé. Demorava só fora, eu também peguei. Eu não sei o que me resta, eu vou tirar pra você, que é isso, não. O médico lá no... eles não sabem. O médico lá no... eu fui lá no grupo, eu mostrei, falei pra ele. Ah, não, procurou uma fotógrafo, porque... Se você abrir, você vai puxar, eu vou puxar o sítio de bichinho, eu vou mostrar pra você. Então, eu vou tirar. Vai servir aqui, ó. Vai fazer um sítio aí. Ó. Ali, ó. O sítio tá saindo? Saindo. Tem que sair inteirinho, né? É. Ó. É mesmo? Ó. Aham. Menor. Ó o buraco que fica quando tira, tá vendo? Meu Deus, que satisfação. E ele, por isso que eu te falei, você tinha que saber... Meu Deus, coitado do meu sogro. Você não pode apertar, você tem que ir cavando ao ladinho e puxar o saquinho, não apertar. É, não pode, senão você machuca a pele. Por isso que o do pai inflamou, nossa, ele chegou lá em São Paulo. A tia me disse que ele não aguentava de dor, não. Ó. Agora sim, ó. Aí ela foi... Ela foi... Fez a... Olha, gente, a gente fez o procedimento, ó. Acabamos de tirar um bichinho de pé. Agora a gente vai tirar esse aqui, ó. Tá uma coceirinha aí? Tá. Ó, segurar assim. A gente cada um tem que ter sua profissão, né? Cada um do seu quadrado, né? É. Ele tem que sair inteirinho, não pode espremer. Tá doendo? Não. Não? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Sentir alguma dorzinha, é só me avisar, tá? Uhum. Só me morro na mão, eu já fiz seis filhos. É. Seis filhos. Eita, então? Só um que foi cesárea. Então, bichinho de pé não é nada. Fazendo bem assim pra gente... Já tá começando a espremer, ó. Morava no sítio, eu ficava sempre perto do chiqueiro de porco. É. Pra ver se pegava os bichinhos. Deus o bichinho. Cada coceirinha gostosa que dá. Ixi. Gostoso de tirar. Dá uma sensação de alívio, né? Nossa, que delícia. Agora você não espreme mais, né? Um pouquinho. Vamos levantar ele. Aqui. Vamos esprepar. Ó. Prontinho. Doeu nada? Olha, gente. Peço uns tipos de churinho. É. Tudo limpinho, ó. Então, assim, não pode espremer. E não pode ficar nada lá dentro, ó. Tem que certificar que ele saiu por inteiro pra poder depois fazer o curativo. Não pode fazer curativo se estiver alguma pelinha ou alguma coisinha ali dentro que pode dar uma infecção. Principalmente a nossa vozinha, ó. Que tem diabetes. Então, tá limpinho, ó. Prontinho pra esse psíquico curativo. Prontinho. 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 Prontinho.